Curiosidades sobre o pato asa branca ou pato verdadeiro. 1. Distribuição geográfica, se encontrado nas Américas, do Canadá ao norte da América do Sul. 2. Morfologia sexual, os machos têm uma coloração mais brilhante e distintiva do que as fêmeas. 3. Hábitos aquáticos, e vivem em lagos, lagoas, rios e pantanos, preferindo águas tranquilas. 4. Migratório, o pato de asa branca é uma espécie migratória que se desloca para áreas mais quentes no inverno. 5. Comportamento social, pode ser visto em grupos ou em pares, especialmente durante a época de reprodução. 6. Alimentação, e uma dieta variada, incluindo sementes, vegetação aquática, pequenos insetos e crustáceos. 7. Ninho no solo, e as fêmeas constroem ninhos no solo, muitas vezes escondidos entre a vegetação. 8. Incubação e cuidado parental, e as fêmeas incubam os ovos, e ambos os pais cuidam dos filhotes. 9. Voo rápido, possuem asas largas e rápidas, sendo ágeis no voo. 10. Vocalização distinta, se emitindo sons como grasnidos, coaxos e assobios para se comunicar. 11. Plumagem de eclipse, e durante a muda de plumagem, os machos podem ter uma aparência mais semelhante às fêmeas. 12. Reconhecimento por marcações, e marcações distintivas, como padrões nas asas, podem ser usadas para identificação individual. 13. Resistência a baixas temperaturas, e adaptados para sobreviver em climas frios, com uma camada isolante de penas. 14. Caça e conservação, e alvo comum para a caça esportiva e parte de esforços de conservação. 15. Natação hábil, os patos são excelentes nadadores, utilizando as patas palmadas para se locomover na água. 16. Conversão de alimento, podem converter resíduos agrícolas em carne e ovos. 17. Interações com humanos, são frequentemente encontrados em áreas urbanas, adaptando-se a lagos em parques e jardins. 18. Longevidade, em média, podem viver de 2 a 5 anos na natureza. 19. Plumagem camuflada, e a plumagem proporciona camuflagem no ambiente aquático. 19. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo!